de oportunidades, você está em busca de novas oportunidades? Quer aprender uma profissão e desenvolver seus talentos? Fique atento, pois o Centro Juvenil da Missão Salesiana da Vila Piloto está com inscrições abertas para vários cursos profissionalizantes. Se você está em busca de desenvolver novas habilidades e conhecimentos, não perca essa chance. O Centro Juvenil da Vila Piloto está com inscrições abertas para vários cursos gratuitos, de acordo com a coordenadora pedagógica do projeto, Sá de Silva, os cursos funcionam por meio de parcerias. Então, nós estamos, nesse primeiro semestre, nós ficamos com os cursos do Conexão Profissional Mulheres Arteiras, que é esse projeto financiado pela Suzano. Então, nós trabalhamos diversos, nós tivemos aqui 17 cursos, entre eles, muito na área da beleza. Ontem encerramos o curso de design de sobrancelha, estamos tendo curso de mecânica de moto, curso de informática, cabeleireiro básico. Agora, nós vamos estar lançando outros. Com a Petrobras, nós ficamos esse primeiro semestre sem o convênio, que foi já renovado, já foi assinado. Então, agora, nós retornamos atendendo os adolescentes, do Eixo 1, do Projeto Girando o Futuro. Na próxima semana, nós vamos lançar já as matrículas para esses adolescentes. E para os adultos, nós vamos também lançar cursos para o mês de agosto. O que nós fizemos? Nós temos agora um link que fica aberto à comunidade. Então, a comunidade lá, ela se inscreve, é uma pré-inscrição, ela se inscreve no curso que ela quer, pode ser mais de um curso. Esses cursos, tanto vai atender os projetos da Suzano, quanto os projetos da Petrobras. E aí, conforme vai montando as turmas, ou seja, aquilo que a comunidade quer, a gente vai estar realizando. Então, lá tem uma grade de vários cursos, mais de 20 cursos que nós temos lá, e temos a sugestão para você informar o que é que você quer fazer, para a gente poder buscar a execução desse curso e atender essa comunidade. Sado explicou que a ideia do Centro Juvenil é oferecer cursos que atendam à demanda do mercado de trabalho. Montar cursos que realmente vai atender a nossa comunidade. Nós temos uma empresa que entrou em contato conosco sobre a questão do corte para costura, então a gente quer montar essa turma, né? E aí a gente está deixando lá à disposição para que aquele que queira se inscrever, que buscam essa oportunidade, se inscrevam. E vai nos ajudar a melhor iniciar um curso, uma formação que realmente vai atingir a comunidade na sua necessidade. A coordenadora detalha como e quais horários funcionam os cursos. Os de qualificação no período da noite. Porém, lá também existe a forma de você falar, se você quer no período da manhã, se tu quer no período da tarde, né? Se montar turma nesses períodos, a gente pode chamar. É lógico que a instituição, no período do dia, a prioridade é o adolescente, entendeu? Então a gente deixa mais os cursos para o adulto no período da noite. Temos o programa de aprendizagem profissional também. Hoje estamos com 180 vagas, com 180 adolescentes aqui com a gente. Também é um link que fica aberto nas nossas redes sociais. A qualquer momento, o adolescente que tenha 16, entre 16 e 19 anos, e que esteja cursando o ensino médio ou concluinte, ele pode se inscrever. Ele vai se inscrever. Todos os meses nós chamamos aqui um grupo de adolescentes, seguindo a ordem dessa inscrição. Eles participam de um dia de formação que a gente chama de dia D, onde a gente explica o que é o programa, quem são as instituições que nós atendemos, como você deve se comportar, na entrevista de emprego, o seu currículo. E aí montamos um perfil. Quando a empresa solicita, a gente direciona, seguindo o perfil que a empresa solicitou. Atualmente, muitas pessoas têm procurado os cursos voltados para a área do empreendedorismo, principalmente as mulheres. Nós temos várias empresas que entram em contato conosco buscando, buscando essa mão de obra qualificada. O que a gente percebe é que eles estão muito em busca do empreendedorismo. Então, as pessoas, elas querem fazer o curso, querem uma formação para elas serem o seu patrão, entendeu? Então, os cursos que hoje nós mais temos busca, procura, são cursos na área de beleza. As mulheres são a grande maioria. Então, é um curso que você pode fazer em casa, você não precisa muito sair, logo você abre o teu salão, o teu espaço. Cursos na área de culinária, tem uma procura muito grande. Então, as pessoas buscam mais para isso, buscando mais a questão do empreendedorismo. Mas, mecânica de automóveis, quando termina, a gente já está com todo mundo empregado. Apesar que muitos já vêm em busca do curso, já trabalhando. Aí, querem só se aperfeiçoar mesmo, né? Mas, aqueles que estão desempregados acabam sendo inseridos no mercado de trabalho.